Quando a idade chegou a Samuel, o último grande juiz israelita fez com que os filhos dele julgassem as pessoas. Mas os filhos não o seguiram. Foram corrompidos pelo amor à riqueza. Os israelitas se reuniram e pediram a Samuel que nomeasse um rei para governar toda a nação. Apesar de Samuel ter alertado para algumas imposições e direitos que o rei teria, eles insistiram. Samuel, segundo a vontade de Deus, nomeou Saúl da tribo de Benjamim, como o rei de Israel. Então Saúl, liderando os israelitas, lutou contra todos os inimigos em vista. Contra Munitas, Amalequitas, contra o rei Zouber, contra Filisteus, e derrotou todos. Mas Saúl ficou mais forte e suas ambições cresceram. E começou a desobedecer a vontade de Deus. Samuel foi novamente falar com Saúl. Saúl e Davi. Saúl e Davi. Saúl e Davi. Amém. Amém. Pergunte quem permitiu isso. Samuel está aqui. Samuel? Samuel! 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 Que dia mais feliz, Samuel. Trazeis a benção de Deus sobre minha vitória. Seja abençoado. Põe esta casa. Entre. Entre para descansar. Deve estar cansado. As ordens de Deus foram cumpridas, Samuel. Não tenhas medo. Entre. Foram mesmo. Aqueles animais foram retirados de Amalek. O povo fez todo o sacrifício que podia para trazê-los a Gilgal. Fique aqui sem Saúl. As ordens de Deus não foram cumpridas. Destrua todas as criaturas vivas em Amalek. Homens e animais. Mate a todos. Deus. Isso é o que Deus disse. Eu já disse que os animais vão ser sacrificados aqui mesmo em Gilgal. E você acha que isso é suficiente para desculpar toda a sua desobediência? Eu estava com medo do meu próprio povo. E quanto ao rei? Fosse o povo quem poupou o rei de Amalek? Ou foi seu orgulho que poupou um inimigo que já estava derrotado? Lembre-se com quem estás falando. Por que tu não te lembras, Saúl? Quem era antes de Deus? Nomeastes rei deste povo. Mas agora tu não mais ouvirás a voz de Deus. A voz de Deus? Ou a sua? Profeta Samuel. Não precisa ser tão duro. Eu pequei, eu admito. E transgredi a vontade de Deus. Venha. Oremos juntos para Deus. E me perdoarás. Não. Eu não irei contigo. Não te acompanharei, Saúl. Rejeitastes o comando de Deus. E ele rejeitou tu. Não serás mais rei de Israel. Samuel! Eu... Eu... Hoje Deus tirou de ti o reino de Israel. E deu para outro que tenha mais palavra. Diga-me quem foi enviado. O nome dele. Ele é mais velho. Melhor do que eu. Diga-me o nome dele. Tu já estás começando a se atormentar. Me diga o nome dele. Não sei. Mas sei que dia a dia... Tu verás ele crescer. Logo abaixo dos teus olhos. E tu... Ficarás menor. E menor. Alguma novidade? Sim. Os primeiros guardas marcharam desde o anoitecer. Os filhos teus acamparam no platô que dá para o vale de Elá. Certo. E nosso acampamento ficou em um local exatamente em frente ao deles. Uhum. Parem ele! Volte aqui, seu vagabundo! Deixe-me colocar as mãos em você! Vou te ensinar! Peguei ele, meu senhor. Ele tem roubado as suas plantações, meu senhor. Desde que começamos a plantar o milho. Desde que deixamos a cidade, as ovelhas dele engordaram com seu milho. Eu estava de olho nele há muito tempo. Esse pequeno ladrão. Não é verdade. Eu não sou ladrão. Só seguíamos o exército para pegar o que sobrava. De qualquer forma, eu só tenho sete ovelhas. Quantos sete pequenas ovelhas comem, meu senhor? Isso é seu. Sim, mas ele pegou de mim. Sim, porque ele insiste em continuar tocando aquela harpa em pleno meio da noite. Justamente quando estou dormindo. Mas você fala tanto que trabalha que nem dorme. Sim, é verdade. Mas eu não estava pensando em mim. Só estava preocupado que ele incomodasse o meu senhor. Então é você que tem ido ao galinheiro pelas manhãs? Sim. Toque para mim. Vamos. 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 O que é isso? O que é isso? E eu arrisquei minha vida mil vezes por ele em batalhas. Somos todos covardes. Todos nós. Se um de nós tivesse coragem para enfrentar o Golias... Isso seria suicídio. Os filisteus estão esperando que avancemos. É tudo o que querem. Entenda. No Vale de Elá, quem atacar primeiro vai perder. E os filisteus sabem muito bem disso. Golias está apenas... Pirraçando. Sim, o que é? Um garoto, um pastor. Quer falar com o rei. Diz ser seu servo. Se livre dele. Espere. Você conhece aquele pastor? É o garoto que toca a harpa. Ah, sim. Mande-me embora. Abner. Lembra-se da última vez? O toque da harpa daquele rapaz... Acalmou meu pai. Ele estava bem melhor do que está agora. Obrigado, meu senhor. Continua em silêncio. Quando estiver lá dentro... Toque a harpa, certo? Como fez da última vez, mas... Se ele ficar nervoso... Pare de tocar e sai imediatamente. Sim. Bom garoto. Tudo o que sobrou... Da coragem de Israel... Está no coração de um garoto. Vergonhoso. Vergonha para Israel. Não é um homem que vai derrotar um homem. Você me manda um garoto. Meu senhor. Meu senhor. Eu costumava cuidar do rebanho do meu pai. E se um leão ou urso viesse... E levasse um dos cordeiros... Eu o perseguia... E agarrava a presa que ele levava. Se ele me atacasse... Eu pegava uma pedra... E atirava com a minha funda. Era assim que eu os acertava... E os derrotava. E mataria esse Golias... O Filisteu... Da mesma maneira. O mesmo Deus... Que me protege... Dos leões e dos ursos... É quem vai me proteger... Deste Filisteu. E eu vou matá-lo. Quem é você? Você é meu filho. Conheço a sua alma. Você é o espírito de meu filho... Que veio para me derrubar. Você é o espírito de meu filho... O que é isso? 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 Ei! Garoto! Não lhe falaram para ficar longe de mim? Você é surdo? Vá embora! Vá embora! Vá embora! Ou venho aqui implorar por comida! Tome! Pegue isso! E saia daqui! Agora mesmo! Eu vim aqui por causa do desafio! Em nome de Jeová! Deus! O soberano de Israel! Vá embora! Vá embora! Eles mandaram você! Até aqui para me enfrentar! Vá embora! Vá embora! isso. Todos vocês ouviram? Eu peço um homem para lutar comigo e eles me mandam um garoto. E nem isso é. É uma garota. Ela não é bonita. Jeová colocou você em minhas mãos. E o que farás? Tu achas que sou um cachorro? É para isso que trouxe essa pedra? Você é pior que um cachorro. Eu te matarei. Vou cortar a sua cabeça e deixar seu corpo para trás. Para as aves do céu e as feras da terra. Para que todo mundo saiba que há um deus. Eu te matarei. 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 Saúl preparou uma grande recepção para você. Sua esposa prometida estará à sua espera. Que surpresa será para o rei quando ver que não são 100, mas 200 filisteus. Davi, você deveria pedir as duas filhas a Saúl, já que entregar apenas uma a cada 100. Uma escrava É o que eu sou para você Sou boa apenas para enterrar seus filhos Então O que você faz com eles? Você os mandou para a guerra E então quando Deus os protegeu E salvou a vida deles Você os humilhou Fazendo-os servir como forasteiro Ele não é mais um forasteiro Isso porque você o trouxe para sua família Você está dando sua filha em casamento A ele Um mero pastor Sim, eu sei, ele é um pastor E ele nem pode pagar o nosso dote Ah, mas você é sempre tão generoso com o Davi Você não tem dinheiro para o dote Tudo bem, sem problemas Apenas mate alguns filisteus Alguns filisteus? Uma centena Uma centena Então Fique quieta Fique quieta, basta! Por que não fala essas coisas para seu filho? Já tentou conversar com ele dessa maneira? Fazer pouco do herói dele? Esse pastor Você viu minha filha olhar para esse pastor? E meus soldados? Meus soldados dariam a própria vida por ele E o povo? E o povo? O povo se deixaria enrolar por debaixo do cavalo dele? Só para tocar o chão que ele pisa E você quer que eu seja O único de Israel a se opor a ele? Eu nunca pensei que tu tivesse medo dele Tu realmente o temes Saia daqui, saia! Vamos, saia daqui! Meu senhor, trago-lhe a notícia De que seu glorioso capitão Davi Voltou para casa a salvo Vamos anunciar o retorno vitorioso dele E da missão que o senhor mandou Retornou, são e salvo Retornou, são e salvo Ah, vocês são todos hipócritas Eu o coloquei no comando do exército Te substituindo Você não pode perdoá-lo por isso? Pode Recebeu outras ordens de Deus, senhor? Sim As ordens de Deus É para você cantar, dançar E fazer música por essa notícia Em outras palavras Vá em frente e corte sua garganta Vive em paz Você não precisa ir Não vá Eu preciso de você Me dê sua mão Estou sendo derrotado Derrotado Samuel Está voltando Ele sempre volta Sempre Tenho que acabar com o filho dele Apesar dele ser tão doce Por favor Não beba mais Sabes que o vinho não é bom, meu senhor É sim, Abner Faz bem para mim Me dá uma visão E ainda limpa a mente Ei, Abner A mente É Glória a Saul e a Davi Glória Glória a Saul e a Davi Glória a Saul e a Davi Glória Glória a Saul Glória a Saul e a Davi E a Davi Glória Glória a Saul e a Davi Eles chegaram? Sim, é Davi, veja. Ele é adorável. Saul feriu os seus milhares, mas Davi, os seus dez milhares. É Davi. Davi. Viva Davi. Veja, é o Jonathas. Sim, veja como ele é bonito. Existem momentos... em que as coisas parecem confusas. Lembre-se que eu não tinha nada. Estávamos marchando contra Zobber. No meio da batalha, eu... caí do meu cavalo. Parecia que o mundo todo girava ao meu redor. E uma neblina fina cobriu meus olhos. Você e Jonathas me salvaram. Bem, desde então... a doença começou a vir de novo e de novo. Eu me pergunto... se meu braço ainda poderia empunhar um machado. Davi! Seja bem-vindo. Por que continuas parado, meu garoto? Gostaste de como toquei a arpa? Vamos, garoto. Entre, entre. Meu senhor, trago o que pediu pela mão de sua filha, Mikal. Não sei, mas duzentos filisteus nunca mais vão levantar a espada contra ti. E eu sabia que teria sucesso. Eu deveria ter adivinhado que você superaria minhas melhores expectativas. me trouxeste duas vezes a tarefa que pedi. Mas eu continuo, podendo dar-lhe apenas uma filha. que pena que ela pesasse o dobro e igualasse a oferta para pagar-lhe em dobro. Eu preciso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A glória de um rei sempre vale o esforço dobrado de seu servo Bom, bom Então você deveria tentar alcançar o dobro do dobro E depois o dobro do dobro do dobro E assim por diante e diante e diante Sempre o dobro Pobre Davi Quais missões te esperam? Faz tempo que não escuto sua doce voz E o som da melodia da sua harpa Venha, cante para mim Agora, Saul Cante para mim Sua música vai alegrar mais o meu coração Do que o som de sua vitória Eu estou cansado, meu senhor Eu acabo de voltar de uma luta contra cinco cidades Cante algo para o coração cansado do velho Saul Cante Mas, meu senhor Cante Cante Tchau 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 Mikael? Entra. Oh, Davi. Oh, Davi. Eu temi tanto por você. Você não deve se chatear por causa do meu pai. Não importa o que acontecer. Davi. Eu sempre estarei do seu lado. Até mesmo contra a vontade dele. Eu te amo, Davi. Veja. Não, Mikael. Nunca colocaria contra o seu próprio pai. Amo muito os dois para causar um conflito. O meu pai importa mais para você do que o meu amor? O que você está dizendo, Mikael? Me diga, Davi. Você me ama realmente? Me ama? Fique tranquila. É só um jogo. Tragas, rápido. Ande logo. É a sua vez. A última chance. Desisto. Eu nunca vou conseguir vencer você. Não se preocupe, meu garoto. Se quiser se necessariamente voltará estes. Agora eu tenho que molhar você. Nele-me secção. Cuidado... Desce morna. A CIDADE NO BRASIL Por ter vencido? Vencido. Ele me deixou vencer. Me tratou como uma criança. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mentiroso. Grande mentiroso. 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 Abner. 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 Davi, qual é o problema? Me diga, o que aconteceu? Quem fez isso? Não é nada. Não é nada. O que aconteceu? Deixe-me olhar para você. Seus cabelos. Seus olhos. Eu havia esquecido... Quão amável tu és. Quão amável tu és. Abner! Por que deixaste-te escapar? Por que te enganaste-me? Foi por causa do casamento. Por causa deste homem. Tu se virastes contra seu pai. Mudoso! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho notícias ótimas. Você não tem mais nada a temer. Ele se enganou ao tentar te matar. Tudo por causa de Samuel. Meu pai foi falar com ele. Adivinha o que aconteceu? Em frente a Samuel, ele achou que tinha te matado e começou a orar, pedindo perdão. Ele chamava por você. Agora ele é uma pessoa mudada. Amanhã, com a chegada da nova lua, ele quer você à mesa. Porque todos nós vamos celebrar juntos o sacrifício anual. Qual o problema? Não acreditas em mim? Tanto quanto acredito em Deus, Jonatas. Há apenas um pequeno passo entre eu e a morte. Pensei muito durante esses dias em que estive sozinho. Você sabe sobre o que estão dizendo a meu respeito. Sobre as razões do ciúme do seu pai. Eu compreendo ele. Posso ver porque está atormentado e nervoso. E digo mais uma coisa. Talvez ele tenha se comportado assim. Não por egoísmo, mas por vocês, os seus filhos. Mas eu tenho que estar protegido. Não estou certo que estou a salvo. O que quer que eu faça? Diga a seu pai que irei. Mas vou continuar escondido no campo. Quando o Saul perguntar de mim, diga que... Que no último momento decidi ficar. Preferi ficar com a minha família para o sacrifício anual. Mas se ele não ficar nervoso, será... Será um sinal de que tudo está bem. E aí você pode vir... E me pegar. Mas se Saul for dominado pela raiva, O que devo fazer? Daí... Terei de viver aqui para sempre. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele queria passar o sacrifício anual com a sua família. A família dele? Não somos nós a família dele? Não parece, pela maneira que o tratamos algumas vezes. Calhe essa boca. Você acha que não sei que é o amigo de Davi? Para a vergonha de sua mãe e sua própria desonra? Mas pai... Você é um tolo. Enquanto Davi estivera solta, não há segurança para você. Nem para o seu reino. Não é verdade. Você não sabe o que diz. Vai encontrá-lo. Traga-o aqui. Por que? Ele não fez nada. Mentira. Você está mentindo. Me solte. Me solte. Eu vou matá-lo. Matá-lo. Levante-se. E coloque as mãos na cabeça. Ei! Você não me ouviu? Eu disse para você levantar e colocar as mãos na cabeça. Vamos, rápido! Eu peço desculpas. Mas se eu te obedecer, o meu coelho vai queimar. E eu tive que persegui-lo o dia inteiro. Você não está com fome? Sente-se. Há o bastante para dois. Ei! Você é um de nós? Ladrão? Assassino? Ladrão. Você está muito bem vestido. Estou. Roupas podem ser roubadas. Quanto por aquilo? Você pode pegar. É um presente. Ah, um presente? Um presente? Ah, um presente. Pesado, não é? Como? Ei! Eu sei quem você é. Aquela é a espada de Golias que estava no templo de Nobe. Todo mundo sabe que você fugiu de Saul. E que foi ao sacerdote de Nobe. E que te deu o pão e a espada de Golias. É... Não é, Davi? Você é, Davi. Escute. Jeová nos reuniu. Você não sabe quem sou eu. Pergunte a qualquer um quem sou eu. O homem mais esperto de todo Israel. Escute aqui. Só uma coisa que eu preciso e não tenho. Um braço forte. Estou envelhecendo. Escute-me, Davi. Vamos trabalhar juntos. Uma espada como aquela. E uma cabeça como esta. Sim. Quem poderia nos deter? Vamos dar uma olhada. Davi. Vamos fazer assim. Você os derruba primeiro. E eu então... Joab! Abissém! João! Joab! Abissém! Davi! Ele se tornou um mentiroso. Um ladrão. Vão fora da lei. Alguém mais quer seguir Joab e os outros? Em direção ao abrigo de Davi? Nenhum de vocês avisou-me da conspiração que estavam planejando nas minhas costas. Nem mesmo em minha casa. Minha própria família. Meu senhor, o príncipe de Nabe está aqui. Minha própria família. 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 Você chamou a minha e toda a minha família, meu senhor rei. Nós obedecemos. Golag. Diga a ele o que me disse outra vez. O que você viu? Eu estava em Nob, a cidade do sacerdote, quando Davi, filho de Jessé, veio a Aimelec. Então, Aimelec consultou Deus para Davi. E então ele deu comida para seguir viagem. E também deu a ele a espada de Golias, o Filisteu. Golag, um estranho, vindo de outro povo e mais leal que meu próprio filho. Por que conspirou contra mim com o filho de Jessé? Você o alimentou, o armou, ajudou-o a chegar a Belém. E como poderia saber, não é Davi o mais leal dos seus servos? Armado em sua própria casa, capitão do seu exército? Desde quando tem sido crime ajudá-lo? Eu consultei Deus para ele por uma centena de vezes. Mentiras não irão ajudá-lo. Não me acuse de um crime que não cometi. Mas você assume. Não tenho nada a esconder. Davi veio em seu nome. Ele pediu pão. Escute aqui, Aimelec. Eu sei de quem foram as ordens que você cumpriu para ajudar Davi. De Samuel. Ele sempre protegeu Davi. Na mesma velha história. Na mesma velha mentira. Levadas por vocês em nome de Deus. Para mim basta. Por ter traído seu rei. Você e sua família. Irão morrerá agora. Abner. Saul. Não podes fazer isso. Abner. Arqueiros. Vai. Para. Comparado. O que é isso? O que estão esperando? Matem-nos! Eles te obedeceriam, Saul? Vamos, matem-nos! Golag, você não tem ligação com esses traidores? Mate-os, você! Vamos lá! É isso que eu assisti. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vontade de Jeová é que eu vá sozinho, não entre no palácio com os outros. Agora estou sozinho. O único. Estou tomado de vergonha. E Saúl atacou o Nob. E agora está caçando você em toda parte. Escute, continue aqui conosco. Você poderia nos ajudar. Vai consultar Deus para nós. Pedir a Ele que proteja a minha vida. E a vida dos meus companheiros. E aí, anda, vai pegar. Anda, anda, vai. De joelhos e fique assim. Nós achamos eles no vale. São espiões de Saúl. Não, meu senhor, não. Calado! Peguei você ouvindo na caverna. Sim, meu senhor. É verdade, mas... É claro que é verdade. Você é um espião. Não, não somos espiões. Ele está mentindo. Ele é um espião. Fale. Somos de Keila, meu senhor. Nós somos prisioneiros. Peço sua misericórdia, meu senhor. Ontem a minha região foi invadida pelos filisteus. Eles continuam lá, meu senhor. Eles destruíram nosso campo. Nossa colheita. Nossa pobre colheita. Só o senhor pode nos ajudar. Você consegue mandá-los de volta para casa. Como fez milhares de vezes anteriormente. Nós lhe imploramos, meu senhor. Ajude Keila, por favor. Sim, sim, sim. Eu estou entendendo. Joab, fique pronto para a marcha. Sairemos imediatamente. Ao amanhecer, estaremos em Keila. Mas, Davi, acabamos de chegar. Precisamos descansar. Como se não tivéssemos problemas o suficiente. Por que temos que assumir mais? Eles podem cuidar de si mesmos. Não podemos lutar contra o Saúl e seus inimigos ao mesmo tempo. Por causa da sua rebelião, tivemos que deixar nas nossas casas. Meu único pensamento é que seríamos irmãos. Filhos da mesma mãe. O que quer que façamos agora? Me ouçam. Todos vocês. Escutem-me. Estão dizendo por aí que o filho de Jessé deixou a casa de Saúl para guerrear com o Saúl. Davi usou a sua força e a sua vida para defender Israel de seus inimigos. E ele vai continuar fazendo isso. E agora, em nome de Jeová, vamos para Keila. Vamos para Keila! Vão perseguir os felisteus em Keila, meu senhor. E libertar a cidade, meu senhor. Agora ele está descansando lá, com todos os homens. A cidade só tem uma entrada, meu senhor. Do lado em que o sol nasce. Quanto eles são? Quinhentos homens, no máximo, senhor. Deus entregou isto em nossas mãos. Eles vão se trancar na cidade. Com portão e celas. Para Keila! Para Keila! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto